Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva e fique mais afiado. Rumo a 2 milhões de inscritos. Contamos com você. Essa história de pacto nacional, todo mundo até o tema, né? Falava muito de pacto nacional, pacificação. Não me confunda, por favor. Não estou confundindo, estou citando só o tema, né? Mas assim, você fala em plebiscitos após seis meses. Isso não é tensionar mais essa relação com o Congresso, que é dominado hoje por Artulira, Ciro Nogueira, essas raposas do Centrão? Eu também, só para terminar, Ciro. Eu não vejo como o simples ato de renegar ou não disputar a reeleição vai fazer, vai distensionar essa, vai ser mais fácil conseguir aprovar suas medidas, né? Eu vejo muita retórica, mas eu gostaria de saber mais como você vai conseguir realmente, como a Beatriz falou, negociar com essa gente, né? Porque é a gente que domina o Congresso. Dá para vocês me ouvirem? Eu vou repetir. Read by lips. Então, primeira providência. Eu abro mão da reeleição. Então, eu vou propor um plebiscito programático ao redor da minha eleição. Acabar com o populismo. Candidato. Sabe, só um minutinho, não é possível. Assim, porque é uma coisa crítica, porque consulta se eu sou capaz ou não sou capaz de entregar um projeto que tem números... Mas é o que é um debate dentro disso. Não, mas eu vou, estou terminando aqui. Então, na segunda etapa, seis meses. Por quê? Porque nenhum presidente propôs. Percebe? Eu conheço como é que funciona isso. A única prevalência sobre os lobbies... O senhor vira discurso e não entrevista. Estou tentando... O senhor já falou isso tudo para a Beatriz. Mas ele fez de conta que não ouviu. Não, ele não fez de conta que não ouviu. Ele só reforçou. Eu quero só trazer um dado. Então, o que você quer fazer? Diga. Para a gente só voltar a fazer uma entrevista aqui. Dentro disso que ele está perguntando... Desculpa, isso não é discurso, não. Isso é uma resposta objetiva para uma pessoa que não ouviu o que eu falei para o outro. Eu vi sim. E reforçou a pergunta. Ponderar com o senhor uma situação dentro disso. A gente tem 19 bilhões de reais e esse é um... Não é essa hostilidade toda. Não, não é hostilidade. O senhor foi assistir comigo. Eu tentei ele interromper umas duas vezes. Sim, mas você está fazendo isso cada vez que eu faço uma resposta complexa. Então, por favor, não me interrompa. Faz um sinal que eu paro. Não, não, não. É impossível não interromper o candidato porque a gente só tem duas horas, infelizmente. Certo? Tchau. 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 Tchau.